A gente vai ter a palestra agora Semeando e Cultivando Novos Desenvolvedores e Desenvolvedoras Débia, Reflexões do Brasil com o senhor Carlos Henrique Lima Melara também conhecido como Charles e Lucas Canasheiro com vocês aí Bem, já que o Paulo começou apresentando a gente Vamos já para o próximo slide, Canasheiro Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como a gente tem feito nosso trabalho de comunidade e atraindo novos contribidores retendo eles tornando eles contribuidores de longo prazo e a ideia um pouquinho é falar uma introdução geral depois a gente fala dos problemas que a gente identificou ao longo desses anos e assim, foram várias coisas que dificultavam a contribuição de novas pessoas e aí a gente vai mostrar algumas das soluções que a gente tentou implementou e viu que deu certo Depois disso, alguns insights algumas ideias de coisas mais gerais mais abstratas desse nosso trabalho e por fim, assim apesar do muito que eu acho que a gente tem feito ainda tem muitas, muitas coisas que a gente não tem certeza como resolver que a gente ainda vê problemas e a gente vai colocar porque se alguém souber a solução a gente adoraria usar essas soluções E o Kanatiri vai falar vai fazer a introdução aí Tá Eu posso começar aqui o slide que eu me apresento Você pode, você pode fazer isso Não, e só lembrando que essa é uma apresentação que eu e o Charles a gente fez na Deb Conf 24 lá na Coreia do Sul E aí, meio que a gente tá aí apresentando aqui em português pra vocês pra gente tentar atingir um público maior aí, né Então, quem sou eu? Depois o Charles fala quem é ele Eu sou gerente de software Eu sou formado aqui na UNB tenho mestrado em computação na USP Eu trabalho eu sou desenvolvedor Debian há não sei quantos anos há alguns já Também sou desenvolvedor do Core do Ubuntu Hoje estou trabalhando ainda no Ubuntu Sérvia na Canonical E aí venho fazendo no Debian eu sou parte sou membro do delegado do time de Outreach onde a gente tenta trazer pessoas novas pro Debian E aí a gente tem esse trabalho aqui que a gente faz especialmente com a comunidade brasileira no Ubuntu eu também sou parte eu sou parte de um conselho lá de grupos locais do Ubuntu então, tipo eu tento trazer também levar minha experiência daqui pra lá algumas coisas que eu vejo lá eu tenho que trazer pra cá então eu trabalhando bastante nos últimos tempos aí nesse conceito de construir comunidades locais como é que a gente pode fazer isso e etc e aí a gente vai apresentar aqui um pouco do que a gente tem feito aqui especialmente no Debian aqui no Brasil manda bala aí Charles então eu sou Carlos Henrique mas todo mundo me conhece pelo nome apelido que é Charles fiz engenharia de computação lá em São Carlos eu gosto dessa área de segurança da informação sistemas operacionais e hoje em dia eu sou um Debian Developer muito com a ajuda do pessoal do Debian Brasília do Canashiro do Samuel do Sérgio TJ do Paulo também porque eu comecei uma das minhas primeiras contribuições foi na equipe de tradição e ele é um dos caras que mais participa lá então todo esse pessoal me ajudou muito a contribuir e eu trabalho hoje com sistemas embarcados na Toradex eu faço empacotamento de software eu mexo nos nossos containers que são baseados em Debian e no Debian em si eu também continuo ajudando com tradução não tanto hoje um pouco menos com o time de publicidade eu comecei a ajudar também e ajudo a manter pacotes então ajuda a manter o Curl ajuda a manter o Nelmatch e alguns outros pacotes em time e também nesse trabalho de ajudar nossos contribuidores fazer revisão e etc agora é você Canachira porque essa é a sua história cara tá bom então vamos lá vamos falar um pouquinho quem é a gente aqui o que a gente vai apresentar a gente vai a gente é um grupo que a gente está usando hoje em dia o nome Debian Brasil Devel então a gente é uma comunidade contribuidora para o Debian a nível de desenvolvimento então nosso foco no final das contas é desenvolver é mais técnico em si e não a tanto a nível de usuário então a gente busca e a gente tenta ajudar as pessoas nesse caminho de contribuição técnica dentro do projeto Debian e aí tem outras vertentes também tem um grupo de tradução mas o nosso grupo aqui que a gente vai apresentar específico a gente tem investido com coisas técnicas e mais especificamente ainda com empacotamento Debian antes da gente assumir esse nome Debian Brasil Devel a gente a gente usava o nosso grupo como Debian Brasília porque inicialmente foi criado um grupo local aqui na cidade de Brasília onde eu resido e onde eu estudei a minha vida toda onde eu cresci então a gente começou como um grupo local aqui e e aí na época sempre foi difícil na verdade a primeira vez que eu falar de Debian foi exatamente quando eu conheci o terceiro e aí eu fui entender mais essas coisas o terceiro também não é daqui de Brasília então é quando eu comecei a contribuir eu sentia falta talvez de mais colegas aqui parceiros para contribuir para conversar sobre o Debian igual o senhor comentou na última palestra às vezes você quer só trocar uma ideia então a gente não tinha muita gente que entendia que tinha envolvimento com a comunidade e sabia exatamente como contribuir né então lá atrás eu tentei algumas iniciativas de a gente criar esse grupo local aqui várias delas falharam e aí a gente vai explicar mais na frente o que a gente fez que falhou o que a gente fez que a gente viu que dá mais certo esse é um que a gente vai falar um pouco mais na frente e nos últimos anos aí pós pandemia a gente conseguiu engrenar bem aplicando alguns metas e processos que a gente definiu entre a gente e tem funcionado muito bem para atrair gente nova e para fazer não só atrair a ponto de ah eu quero contribuir mas de fato botar a mão na massa e fazer e depois que botar a mão na massa e fazer também não é aquela pessoa que contribuiu uma vez a gente quer que essa pessoa se envolva de fato com o projeto e continue fazendo isso a longo prazo que esse é o tipo de contribuidor que mais interessa a gente e aí de lá para cá a gente conseguiu já dentro desse grupo nosso aí que a gente vai se desenvolver que a gente se ajuda e tenta trazer pessoas novas a gente já tem quatro novos desenvolvedores Debian desenvolvedores Debian são membros oficiais do projeto que tem praticamente poder de acessar qualquer coisa no projeto tem volta qualquer tomada de decisão então eles são membros oficiais do projeto a gente já já tem cinco DMs que são Debian Manteners esses são mantenedores de pacote ainda de fato de fato não é um membro oficial do projeto mas já tem um certo nível de acesso aos pacotes consegue atualizar coisas por conta própria então esse já é um degrau a mais em nível de contribuição e hoje em dia a gente tem mais ou menos 16 contribuidores ativos no nosso grupo que ainda não são Debian Developers e nem Debian Manteners mas são contribuidores Debian Developers e Manteners também são contribuidores todos somos contribuidores são apenas questões de acesso que você tem algumas coisas ao projeto mas tirando esses quatro DDs e cinco DDs que a gente tem além disso a gente ainda tem 16 pessoas contribuindo que espero eu que muito futuramente que futuramente próximo na verdade eles também se tornem DMs e DDs a gente só aumente esse número daqui pra frente e aí aqui do lado a gente tem uma foto essa foto maior é uma foto da MiniDebConf que a gente teve esse ano lá em BH que o Paulo organizou foi muito legal se eu não me engano a gente teve mais de 230 participantes algo por aí o Paulo aí depois se eu tiver errado corrigir no chat aí pra mim e aí é muito legal o momento que a gente se encontra só com os brasileiros então a gente pode usar a nossa língua materna então é mais fácil de se expressar e encontrar pessoas pra ajudar a gente no primeiro momento é algo que eu acho que facilita bastante então todo mundo que tiver oportunidade ano que vem vai ter a MiniDebConf Maceió então quem puder vamos tentar colar lá que vai ser muito legal e na foto de baixo já é a foto da DebConf a gente poderia ter atualizado pra foto dos brasileiros desse ano mas a gente não atualizou essa é a foto da DebConf de 2023 na Índia então esse aqui é o grupo de brasileiros que estavam lá e aí foi bem proveitoso a gente conseguiu desenvolver e de lá pra cá a gente vem melhorando e tentando melhorar os processos e como é que a gente faz as coisas então espero que alguns de vocês daqui a um tempo estejam nessas fotos aqui também eu acho que é isso vai lá Charlie então e nossa nossa principal ideia com essa apresentação é é mostrar como diminuir essa barreira de entrada pra novos contribuidores ou seja como a gente facilita que pessoas novas consigam contribuir pro projeto mas não só isso porque as pessoas podem fazer uma, duas, três contribuições e depois se afastarem do projeto e o que a gente precisa é que essas pessoas continuem contribuindo depois que elas fazem essa contribuição inicial né então são duas coisas muito difíceis ambas essa barreira de entrada essa contribuição inicial é muito complicada e tornar essas pessoas contribuidoras de longo prazo também é muito difícil assim parece que não parece que depois que a pessoa contribuiu ela vai continuar contribuindo recorrentemente mas não tem várias questões da vida as pessoas têm trabalho faculdade etc então assim é todo um trabalho que a gente precisa fazer pra que essas pessoas se tornem contribuidores recorrentes do Debian não só a nossa meta é que todo mundo vire um desenvolvedor Debian aqui né eu acho que esse é o nosso objetivo tanto que o título da nossa apresentação em inglês era atraindo e retendo novos contribuidores e aí eu submeti a proposta da palestra aqui tomei uma liberdade poética e troquei pra Semeando e Cultivando Novos Desenvolvedores Debian porque eu acho que também esse é um dos nossos objetivos e assim tendo esses dois objetivos em mente vamos falar agora um pouquinho dos problemas que foram identificados no projeto né eu acho que o Canachiro pode começar nessa parte e depois eu falo de alguns outros beleza então aqui a gente levantou alguns pontos assim depois de uma reflexão né isso aqui obviamente a gente não chegou nessa lista de cara depois de muito tempo quebrando a cara com várias coisas que a gente tentou e não deu certo a gente tentou mapear aí aqui algumas coisas que a gente tem visto que dificulta a gente nesse caso aqui primeiramente atrair a pessoa que ele contribui com o projeto né então coisas que a gente sentiu falta então documentação para novatos né então a pessoa vem e fala ah eu quero contribuir e tal e etc o Debian tem a wiki do Debian que já acessou tem muito conteúdo tem muita coisa mas para a pessoa que é novata assim às vezes é demais entendeu e aí falta um direcionamento ali mais específico para a pessoa que é novata para entender ah talvez porque assim quando a pessoa está começando o mais fácil tem que fazer é reduzir o escopo do problema que ela tem que resolver né a gente entende que contribuir com um projeto que desenvolve um sistema operacional é complexo por si só porque a área de domínio é complexa né mas quando a gente quer atrair essa pessoa ali com o primeiro contato a gente tem que reduzir o escopo do problema e facilitar um pouco para ela para ela sair do zero né sair da inércia então isso aí a gente viu que faltava outro problema é a questão de muitas ferramentas que a gente tem no projeto muitas ferramentas no caso para fazer a mesma coisa então não sei aqui quem já tem experiência já tentou trabalhar com empacotamento mas existem ferramentas que você pode usar para empacotar a software para construir seu software você pode usar a N coisas diferentes e se você perguntar para vários desenvolvedores devem os contribuidores aí de longa data talvez cada um te diga uma coisa diferente então isso aí é um problema assim com certeza para o novato mais uma vez eu disse de meu escopo eu não quero chegar para o cara que não contribui e falar assim vamos empacotar aqui aí você escolhe você tem a ferramenta x, y, z para usar e aí você usa o que você quiser e qualquer um que você usar vai dar certo aí é para o seu ponto o cara não entende nada ele nem quer construir um pacote ele não entende por que eu usou essa por que eu usou aquela qual a diferença então não faz sentido eu jogar 10 mil ferramentas na uma pessoa que está começando o projeto então isso é um problema que a gente já enfrentou bastante a gente viu acontecer muitas vezes outra coisa é a questão da comunicação a comunicação oficial do projeto se dá em lista de e-mails para conversas ali persistentes que ficam ali depois fáceis de buscar para todo mundo e IRC para mensagens mais instantâneas então esses são os dois meios de comunicação oficial do projeto e infelizmente a gente vê que se a gente quer atrair gente nova para o projeto esses são meios de comunicação que querendo ou não gostam ou não já está meio defasado aí na nossa sociedade se você pega aí um uma moça um rapaz de 20 anos de idade talvez essa pessoa muito provavelmente ela nunca ouviu falar de IRC muito provavelmente se já ouviu falar já é uma pessoa fora da curva e talvez ela não sabe nem o que é um e-mail na prática ela deve com certeza ela tem um e-mail porque hoje em dia precisa criar conta mas não é algo que ela de fato considere que aquilo ali seja algo que comunicar com outras pessoas então esse de fato é outro problema então a pessoa entrar em contato com o projeto é difícil se a gente quer pessoas novas assim né então esse é outro problema que a gente identificou e especificamente aqui no Brasil a gente vê muito problema com o inglês e barreiras de linguagem até tipo até forma de falar etc ali embaixo a gente fala também podia ter botado junto aqui linguagem técnica jargões que a gente utiliza dentro da comunidade então o inglês em si a gente sabe que para o brasileiro a gente sabe que a maioria dos brasileiros não falam inglês isso é fato então às vezes é uma barreira grande a pessoa às vezes ela tem um conhecimento mínimo mas aí ela vai ter vergonha porque ela acha que ela sabe pouco do que a maioria sabe então tipo ela fala não vou me arriscar então tipo a pessoa fica com vergonha de que está ali é outro item que está ali você vê que as coisas estão conectadas a pessoa tem vergonha de pedir ajuda às vezes pode ser por causa da língua às vezes é o inglês a pessoa não tem a confiança necessária para se expressar em inglês etc óbvio que o de pedir ajuda aqui também engloba o português que não necessariamente mesmo na sua língua materna que você dormina às vezes você está entrando em algo novo você tem vergonha de chegar já perguntando pedindo ajuda de várias coisas às vezes a pessoa é tímida às vezes tem outros problemas e aí são pessoas a gente tem que saber lidar com pessoas entender cada cenário cada pessoa funciona de uma forma diferente etc então e eu falei das três últimas de uma vez então essas foram alguns dos problemas que a gente enfrentou nos últimos tempos que a gente identificou provavelmente a gente enfrentou outros que a gente não conseguiu botar num pato a gente tentou aqui botar em tópicos que talvez a gente não conseguia ter encaixado mas esses são alguns que refletem bem o que a gente tem visto e aí tem mais continue como os problemas não acabam e não dá para colocar em um só slide vamos para a segunda parte que obviamente todo mundo aqui o pessoal que está entrando na faculdade ou que está começando a contribuir sabe várias coisas todo mundo sabe como funciona o Git como você faz um merge como você faz um rebase interativo como você faz um cherry pick todo mundo sabe isso todo mundo sabe como funciona o empacotamento todo mundo sabe como mandar e-mail que nem o Kanashira falou todo mundo sabe como funciona no sistema operacional quais são as partes que estão se comunicando ali quais são os problemas que você pode ter se você mexe em alguma coisa tudo isso as pessoas sabem conhecimento prévio e básico de todo mundo então assim é fácil e no geral não né obviamente quando as pessoas estão começando a contribuir elas não entendem como funciona um Git as pessoas não tem tantas ideias de como funciona o sistema operacional sobre você muda aqui uma coisinha e você causa um impacto gigantesco lá do outro lado então assim são várias e várias áreas de conhecimento que você precisa ter para poder contribuir de uma forma muito efetiva agora assim quando as pessoas estão começando elas não tem todo esse conhecimento prévio então é um problema bem grande e além disso como o Kanashira falou além das muitas ferramentas que a gente tem a gente tem vários fluxos de trabalho diferentes que você pode adotar tem pessoas que usam o Git para controle de versão tem pessoas que não gostam de usar o Git para controle de versão parênteses o que eu acho uma loucura mas tudo bem tem pessoas que usam bastante o Salsa CI as pipelines de CI CD que a gente tem no Salsa tem gente que não usa tem gente que gosta de construir tudo no computador sempre tem gente que prefere usar o Salsa CI e fazer só uma build local antes de fazer o upload então assim os fluxos de trabalho e os processos que se dão no dev tem várias e várias formas de ocorrer e isso é muito complicado para quem está entrando no projeto porque essa pessoa não sabe de tudo isso e além de não saber como que ela vai escolher qual que ela vai usar então são vários problemas que estão juntos e conectados e aí depois que ela começa a contribuir é aquele problema como que a gente torna essas contribuições recorrentes e recorrente numa forma em que a pessoa sempre está aprendendo mais coisas sobre o projeto nessas contribuições não é uma coisa que fica estagnada mas continuar aprendendo mais cada vez mais sobre o projeto é importante nas contribuições de longo prazo e ligado a isso vamos falar rapidinho como funciona o processo normalmente quando você começa a contribuir você precisa de um padrinho de uma madrinha que a gente chama em inglês de sponsor alguém que vai olhar o trabalho que você fez checar se está tudo certo e aí faz o upload do seu pacote por exemplo pensando em empacotamento tem outras áreas mas pensando aqui no empacotamento de software depois que essa pessoa contribuiu bastante mantém alguns pacotes e etc ela pode se candidatar para se tornar um Debian Maintainer e a partir desse momento e normalmente é o DD que está trabalhando junto com ela que normalmente fala ó está na hora de você se candidatar para virar um DM e tal essa pessoa pode receber a permissão de upload dos pacotes e ela pode ela mesma fazer os uploads e mais um tempo contribuindo com o DM trabalhando com os DDs etc sendo conhecido no projeto você pode se candidatar para se tornar um DD um Debian Developer e aí tem todo um processo e etc mas normalmente esse é o caminho que a gente quer que as pessoas façam o problema é que quando a pessoa se torna um Debian Maintainer de vez em quando ela pode não contribuir tanto com outros times não trabalhar tanto com outros DDs e aí essa pessoa fica meio estagnada então esse é um outro problema que pode acontecer e que a gente viu acontecer e além de tudo isso esse trabalho em grupos locais por exemplo o que a gente fazia no Debian Brasil ou o que agora a gente está fazendo no Debian Brasil não tem tanta visibilidade apesar que isso vem mudando o Paulo já tomou uma iniciativa muito importante que foi colocar as nossas contribuições de organização de palestras organização de eventos e etc no contributors.debian.org que é um lugar que armazena essas informações mas ainda assim a gente tem que lutar porque esse é o problema que a gente enfrenta os problemas são muitos então vamos tentar falar um pouquinho agora das soluções que a gente foi encontrando ao longo desse caminho tá então vamos lá vamos começar a listar aqui as coisas que a gente tem feito aqui na nossa comunidade local aqui local que não é tão local é o Brasil todo que a gente está abordando aí então a gente começou atacando o problema da documentação como é que a gente veio respeitar as vezes a gente viu que a wiki do Debian tinha vários problemas além dela da wiki do Debian ser um pouco eu diria não é algo tão moderno a ferramenta utilizada como wiki no Debian a forma de editar as coisas etc é um pouco sei lá antiga vamos dizer além disso a gente teve muitos problemas com usuários brasileiros que não conseguem ter acesso porque tem um monte de IP que é bloqueado justamente por mau uso da wiki etc tem o seu motivo de estar bloqueado etc mas isso tem atrapalhado muitos contribuidores nossos aqui que não conseguiam nem acessar a wiki por causa que estava nesse range nesse intervalo de endereços IPs bloqueados pelos próprios registradores da wiki do Debian então direto a gente tinha que ir atrás deles libera esse IP aqui que é de um contribuidor nosso para ter acesso etc então acabou que a gente teve muito problema com isso que era bem cansativo às vezes a gente entrar em contato para esse pessoal até ter resposta a pessoa às vezes já se desmotivou só disso a pessoa não conseguia nem acessar o wiki aí já desmotivou total e além disso a gente viu que tinha esse probleminha mesmo quando a gente tinha acesso era meio old school a forma da gente fazer as coisas lá então a gente decidiu subir a nossa nova própria instância de wiki aqui esse print aqui está antigo está até Debian Brasil acho que a gente atualizou agora para Debian Brasil e a gente criou essa wiki que a gente tentou resolver algum desses problemas que a gente trouxe então o que a gente tem na nossa wiki a gente tem vários tutoriais básicos de coisas que você pode fazer de empacotamento especificamente então como é que eu construo o meu primeiro pacote como é que eu configuro o meu ambiente de empacotamento então assim bem direto e bem básico porque se você for olhar a documentação oficial dessa faixa tem muita coisa então a gente tenta mais uma vez reduzir o escopo para facilitar a vida do nosso contribuidor então a gente tem documentação de próprias ferramentas a gente fala como é que você guina o PG como é que você gera a sua chave S-Build que é uma das ferramentas que a gente usa para construir pacote então a gente tem documentação tutoriais básicas de várias coisinhas que são importantes para você contribuir com o empacotamento do débito outra coisa que a gente decidiu fazer é tudo lá em português então a pessoa às vezes tem certa dificuldade ali para com o inglês então tipo estar usando a língua materna facilita muito então a gente resolveu vamos escrever tudo que a gente vai escrever vai ser em português e aí vocês podem acessar aí o endereço hoje em dia esse wiki.debbrasil.org.br isso é uma instância o software que a gente está usando é esse wiki.js que é uma uma implementação de wiki um pouco mais moderna então quando a gente edita você vê side by side um do lado do outro o texto você está editando e já vê e aí quem markdown que também facilitou muito porque hoje em dia os inovadores mais novos estão muito acostumados com markdown tudo é markdown então fica mais fácil para todo mundo editar as coisas e na mesma hora que você está editando você está vendo o resultado aqui do lado então é legal que você já vê se está fazendo certo ou errado então a gente fez essa solução e nessa solução nossa cada edição que a gente faz ali na wiki é um commit no nosso repositório então fica tudo bem versionadozinho bem bonitinho não só pela wiki mas também no repositório git que a gente traqueia todo o conteúdo então foi uma solução que a gente teve que acabou que a gente acredita que de certa forma solucionou o nosso problema inicial ali de documentação para novatos onde a gente conseguiu reduzir o escopo trazer tudo em português e o mínimo necessário que uma pessoa precisa saber para eu não trazer um trilhão de conteúdo para ela e a gente resolveu um pouco o problema do inglês e barreira de linguagem então toda vez que a gente usa um jargão a gente tenta explicar na frente o que é o jargão para a pessoa não ficar perdida está tudo em português então acho que de certa forma está longe de estar perfeito a gente ainda tem planos a gente tem planos de desenvolver muito mais conteúdo mas eu acho que já é um bom start um bom kickoff para o que a gente tinha antes eu acho que a gente conseguiu melhorar bastante quer comentar sobre o Charles? não, isso se chamou do bem tá, então vamos aqui para o próximo além disso a gente tinha falado dos muitos fluxos de trabalho processos processos e das muitas ferramentas no Debian então a gente tentou fazer uma recomendação do conjunto de ferramentas específico para os novos contribuidores então a gente usa um fluxo específico no Debian Brasília que é usando o SBuild para construir os pacotes ou o Git Build Package ou o GBP para fazer toda parte o GBP faz várias coisas mas para lidar com o Git no Debian e a gente segue a Debian 14 que é a recomendação de nomes de branches e como usar como armazenar o empacotamento nos repositórios Git isso ajudou bastante porque além de tudo além de ajudar as pessoas que estão começando por serem ferramentas simples e a gente conseguiu limitar basicamente duas ferramentas facilita a nossa vida como revisores também porque normalmente são as ferramentas que a gente usa no dia a dia de empacotamento como desenvolvedores Debian então a gente já sabe como as coisas funcionam se você precisa verificar alguma coisa a gente já sabe como funciona se a gente precisa entrar lá dar um Git Log entender o que a pessoa fez é simples porque é do mesmo jeito que a gente faz todo dia então facilita para os contribuidores e facilita para nós revisores do trabalho então acho que é uma situação de ganha-ganha todo mundo se beneficia disso além disso e depois a gente vai mostrar um pouco mais específico esse fluxo de trabalho no Salsa Salsa é a instância GitLab do Debian então a gente consegue fazer todo esse trabalho de revisão de traquear o que está acontecendo de ver quem está trabalhando aonde quais os pacotes que precisam de revisão a gente faz tudo isso numa numa board do Salsa que mostra lá o que está sendo feito o que precisa ser revisado etc e toda a nossa interação é utilizando o Salsa então é o único local que a gente precisa ficar olhando e essas alterações que são feitas lá nessa nessa board chegam em mensagens no nosso canal do Matrix que aí é distribuída para o IRC e para o Telegram mas a gente consegue saber o que está acontecendo o que não está acontecendo a gente consegue ver se as pessoas estão comentando se a Merge Request já foi fechada ou não etc eu acho que assim vale lembrar que é o nosso padrão então são as ferramentas e os fluxos de trabalho que a gente gosta de usar e as pessoas não precisam se ater a elas mas inicialmente quando elas estão começando no nosso grupo a gente gostaria que elas utilizassem esse fluxo porque facilita para a gente mas quando elas conhecerem mais o projeto entenderem como as coisas funcionam e quiserem escolher outras formas e outras ferramentas elas podem fazer isso isso é uma forma de nos ajudar também e isso soluciona esses problemas das muitas ferramentas dos muitos fluxos de trabalho e etc acho que é isso Kanox quer falar alguma coisa ou já vamos para a próxima não, acho que é isso mesmo então vamos para o próximo ponto que a gente tentou trazer de solução com relação a comunicação que a gente levantou lá nos problemas iniciais então a gente falou o que cara para a gente atingir essa galera nova a gente tem que usar coisa mais moderna não tem jeito se a gente ficar na lista de e-mail e ERC a gente não vai atingir gente nova a gente vai continuar atingindo as mesmas pessoas de sempre que já estão lá na verdade então tipo não faz muito sentido então o que que a gente adotou aí de estratégia né quando a gente é uma mensagem instantânea a gente entende que o ERC não tem como a gente fugir é o meio oficial de comunicação do projeto não tem como a gente fugir do ERC no momento não tem como se você quer contribuir com o DEB você tem que usar ERC só que a gente pensou pô como é que a gente vai continuar usando ERC mas como é que a gente vai forçar uma pessoa a entrar no ERC na prática não tem como a gente usou várias estratégias diferentes a gente já tentou várias estratégias de convencimento que não dá certo pode dar certo com uma pessoa não vai dar certo com 80 pessoas então não era a solução boa o que a gente achou que é um trade-off mais ou menos ok no nosso ponto de vista a gente criou bridges pontes entre os nossos canais que a gente tem canais no ERC no Matrix e no Telegram então a gente está em todas essas linhas inicialmente a gente tinha só no Telegram porque querendo ou não a comunidade desenvolvedores aqui no Brasil muitos só estão no Telegram então a gente falou pô aqui é a plataforma que a gente tem que estar porque onde essa galera está a gente tem que estar lá então beleza aí um ponto mais na frente a gente viu que a gente tinha esse canal do ERC e a gente falou vamos fazer a bridge entre os dois beleza massa e aí surgiu essa tecnologia teve o boom aí do Matrix que é uma solução livre então no Debian o próprio Debian tem a instância do Matrix etc então eu falei assim o Matrix é mais agradável do que ERC o Debian está suportando isso ainda não é o meio oficial mas talvez aí no futuro seja né vai saber então a gente também fez a bridge para o Matrix a gente está suportando qualquer tipo de usuário isso é um que desde o da pessoa olha o desculpe que quer usar o ERC até a pessoa que está querendo entender sobre Debian às vezes nem está contribuindo ainda está só lá no Telegram às vezes ele não sabe o porquê que não é legal usar o Telegram então a gente também tenta usar esse meio de convencimento e às vezes nem sempre dá certo mas hoje é uma solução que tem funcionado bem aí para o nosso grupo e além disso outra solução que a gente tem também de serviço aí na nossa comunidade que a gente tem um serviço que provei isso aí é um cliente ERC Web com balsa que antes da gente ter essas pontes todas aí de ERC antes da gente ter toda essa infraestrutura que hoje em dia a gente tem um problema grande do ERC que às vezes a pessoa até estava afim de usar o ERC mas o problema é você desconecta se alguém mandar uma mensagem você perdeu infelizmente é assim que funciona o protocolo e aí você tem que ter um bouncerzinho que vai armazenar as mensagens que depois você cair no seu cliente você visualiza bonitinho e isso é uma infraestrutura que a pessoa que hoje que a maioria desenvolvedora que usa as pessoas que usam mantém o seu bouncer no seu numa máquina sua e etc e você mantém aquilo e aí por um novato manter isso é meio que loucura a pessoa está perdida ela vai ter que configurar um servidor com bouncer não sei o que ela não vai fazer isso então a gente tem um serviço que já é um cliente web e um bouncer ao mesmo tempo então se acessar lá chat.debbrasil.org.br talvez eu acho que é isso você vai ter acesso a esse nosso serviço que é uma instância dessa ferramenta que o nome é convos que é um cliente rc web e que já serve como bouncer e aí a gente tem essas duas opções para os nossos consumidores que querem usar rc ele pode usar esse nosso cliente web se ele não quiser usar ele pode voltar ali usar o matrix e aí com isso a gente de certa forma a gente conseguiu resolver um pouco o nosso problema de comunicação de rc lista de e-mails então o nosso grupo local a gente tem a lista de e-mails deb and devil br mas se você entrar lá infelizmente esse é um ponto que talvez a gente ainda tem que trabalhar mais ela é bem inativa não tem muita coisa acontecendo lá mas se você entra nesse nosso canal de comunicação instantânea eles são bem ativos tem mensagem quase todo dia então sempre tem gente lá falando alguma coisa ajudando as pessoas então a gente solucionou um pouco esse nosso problema de comunicação e com isso a gente consegue manter as pessoas juntas independente de ferramentas o nosso objetivo é manter as pessoas interessadas juntas e a gente não exclui pessoas porque usa ferramentas de uso Y está tentando democratizar um pouco mais do que as coisas então ajuda um pouco nessa questão de envolvimento a longo prazo do projeto além disso estar frequentemente em contato foi uma coisa que a gente viu que deu muito certo para nós então a gente realiza esses encontros semanais online toda quinta às sete horas eu acho que a gente o Kanatiri mandou aí na na palestra na apresentação anterior no chat quinta às dezenove horas é o nosso horário de bater papo de responder perguntas sobre empacotamento de falar abobrinha então a gente faz essa chamada no JIT em português com os contribuidores e com alguns desenvolvedores Debian Debian Manteners e a gente também faz isso numa linguagem bem informal então é uma característica nossa de estar falando de boa qualquer coisa respondendo dúvida e também conversando fazendo piada e etc é quase o nosso happy hour toda quinta o happy hour do Debian Brasil e é muito legal porque aproxima bastante os membros do grupo as pessoas veem que a gente também é pessoa normal tem problema não sabe alguma coisa etc então isso acaba acaba diminuindo tanto a barreira de linguagem quanto fazendo com que as pessoas se sintam motivadas a continuar contribuindo então elas elas vêm aqui toda quinta e para conversar e uma coisa bastante importante que a gente notou é que a gente não pode começar a perder várias reuniões assim ah essa quinta ninguém vai poder não vai na próxima quinta ah é também não vai dar isso é uma coisa que fragiliza bastante o grupo então vocês estão vendo aí uma foto que da esquerda para a direita é o Áquila que está nessa foto o Puida o Sérgio e o Arthur eles estavam lá na em Seul que tem uma diferença de 12 horas para o Brasil e eles estavam participando da chamada Debian Brasília então era 7 horas da noite para o pessoal do Brasil e era 7 horas da manhã lá em Seul e eles estavam participando então esse é um outro negócio não não começar a cancelar muitas chamadas não cancelar muitos encontros é uma coisa bastante importante que a gente notou e assim só para complementar essa parte aqui é que a gente fala de comunidade Debian contribuir parece um negócio muito técnico mas no fundo no fundo no fundo para a gente criar comunidade são pessoas então esse aqui eu acho que é o principal que a gente tem feito que tem dado a gente tem que estar em contato com as pessoas a gente tem que estar conversando a gente cria laço de amizade extra projeto etc e é isso que fortalece a gente com comunidade entendeu acaba que a gente todo mundo é amigo se conhece e é igual o Chaz falou a gente gasta a gente propositalmente a gente gasta o início da reunião com coisas técnicas então se você está com alguma dúvida de qualquer coisa de pacotamento chega lá que a gente vai responder se você já está com um problema a gente divulga se você não sabe aquilo a gente explica mas propositalmente depois de um tempo a gente começa a falar de coisas aleatórias do nosso dia a dia ah eu vi tal coisa que legal vamos disso tipo nada a ver com às vezes não tem muito nem a ver com deve mas é legal pelo simples fato de a gente estar construindo esses laços entre a gente e fortalecendo a nossa comunidade entendeu e aí isso leva a pessoa que está sendo aqui vem entendeu que às vezes muitas vezes a gente entra nessa chamada a gente não tem nada técnico para falar eu mesmo entro várias vezes óbvio que a gente está lá para ajudar também as pessoas mas eu vejo que tem gente que entra lá às vezes só pelo papo que a gente vai ter ali no final às vezes você quer só trocar uma ideia com alguém etc então tipo é muito legal a gente essa iniciativa eu acho que fez bastante efeito aí no processo aí que a gente tem implementado aí nos últimos anos e aí agora outra solução que a gente implementou aí foi a questão de contribuição com empacotamento né então é mais uma vez se você quer contribuir com empacotamento no Debian tem N formas de você submeter as suas contribuições N formas existe um site chamado mentors.debian.net que você pode ir lá e vai ter um processinho para você conseguir que alguém faça o upload da sua contribuição do seu pacote para o archive oficial do Debian você pode simplesmente achar um e-mail de um desenvolvedor Debian e mandar um e-mail para ele você pode entrar num time e na lista de e-mail do time lá e pedir sei lá tem N formas de fazer isso e aí mais uma vez vamos reduzir o escopo aqui para a galera vamos facilitar ao máximo usando ferramentas modernas de comunicação fácil com essa galera mais nova então a gente decidiu vamos definir um processozinho simples básico mas bem bem estruturadozinho para ajudar a galera a submeter essas contribuições então a gente usa como o Charles falou a gente usa issues no Salsa o Salsa é essa instância do GitLab quem não conhece o GitLab é algo parecido com o GitHub então é algo ali que eu acho que já quem é desenvolvedor quem está começando mesmo já está acostumado já viu pelo menos isso a gente trabalha com issues lá a gente issues para cada atualização de pacote que a gente faz dentro dessas issues quando tem discussões quando está pronto tem merge requests que é requisições para revisar as modificações que esse contribuidor fez e aí como o Charles falou é interativo então eu consigo aumentar em cada linha se eu quiser essa linha aqui isso aqui você podia fazer isso isso aqui não isso aqui não faz assim tenta fazer desse jeito e durante o processo a gente sempre tenta de certa forma ser bem nervoso a gente tenta explicar tudo no processo porque como a gente não tem um curso um negócio assim que explica tudo para a pessoa detalhadozinho ela meio que vai aprender enquanto faz então enquanto faz a gente também para e explica conceitos e certas coisas então é bem legal a gente tem esse quadro de issues esse board que o Charles falou que a gente tem colunas lá pacotes a serem revisados pacotes que já foram feitos upload pacotes que a gente está esperando migração então a gente tem essa organização a gente consegue entender o fluxo de trabalho pensando que a gente vê que tem pouco pacote para revisar beleza e você vê que tem muito pacote a gente caramba a gente tem que nos organizar aqui entre a gente para revisar e dar mais vazão a essas coisas então a gente consegue organizar bem o fluxo de trabalho do nosso grupo como um todo e aí aqui tem um gráficozinho que está em inglês mas basicamente aqui passa rápido como é que funciona então a pessoa escolhe um pacote pode ser ela escolhendo ou pode ser a gente ajudando a pessoa a escolher mas esse é o ponto inicial de contribuição você tem que escolher um pacote após o momento que você escolheu esse pacote sabe o que você vai fazer você vai criar um ritmo salsa a pessoa pode fazer isso por conta própria e aí tem um loopzinho aqui que é se o pacote não é recomendado pelo mentor ou pela pessoa que está ajudando essa pessoa volta para cá e escolhe outro pacote vamos supor que ela está começando a contribuir agora e ela escolheu contribuir com o Linux é não vamos deixar a primeira condição da pessoa ser o Linux é um pouco demais então vamos não vamos deixar isso para depois mais para frente quando você tiver conhecimento mais aprofundado agora vamos aqui no negócio mais simples então sempre tem essa esse 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 vai e vem inicial aqui para a seleção do pacote a partir do momento que isso foi selecionado acontece o desenvolvimento que aí é onde o contribuidor vai de fato implementar corrigir o que for o que seja no pacote aqui a gente está usando sempre as issues então lá qualquer dúvida que tem ele manda lá e alguém vai responder aquilo ali então aqui a gente está tirando dúvida e já e a pessoa consequentemente já está aprendendo de várias coisas assim que está pronto ele considerado pronto pelo contribuidor ele vai abrir um merge request esse merge request algum mentor algum alguma pessoa com mais experiência que pode ser que não necessariamente é um contribuidor porque é uma pessoa com mais experiência que ela na verdade a gente não tem nem muita rigidez quanto a isso não essa pessoa vai revisar talvez ela vai requerer novas mudanças e volta aqui fica nesse ciclo até que a gente considera pronto e aí vai vir uma pessoa que tem direito de upload que tem permissão para isso e vai fazer upload com a Arcaio então é um negócio bem simples que a gente usa aqui mas que ajuda bastante a gente a organizar o nosso trabalho e facilitar a vida de contribuidores novos porque criar um issue no Salsa é muito mais fácil se você for ver o processo no Metros da minha net você tem que criar um debdif você tem que mandar um e-mail lá etc, etc então isso aqui com certeza é mais fácil para uma pessoa que está começando e que está acostumada com as ferramentas mais novas de desenvolvimento só para um detalhe para adicionar quando a gente faz a revisão ou as coisas nas issues do GitLab isso vai também para o nosso canal do Matrix então você consegue ler e eu costumo fazer bastante isso eu gosto de ver as coisas que o Canashiro fala que o Sérgio fala que o Samuel fala que os outros dedês falam para entender melhor alguma coisa alguma coisa que eu não sei ainda são várias as coisas que eu não sei então tipo é muito legal porque você também consegue acompanhar o que as outras pessoas estão falando e receber esse conhecimento assim e além disso além dessas contribuições de empacotamento no Salsa a gente está a gente já tinha começado mas principalmente agora depois da Deb Conf a gente está tentando fazer um programa de mentoria mais voltado para o para uma relação direta entre um mentor e um e um contribuidor porque a gente percebe que isso também ajuda a pessoa a criar esses laços mais próximos entre essas pessoas e é mais importante porque às vezes a pessoa não quer mandar uma pergunta que ela acha que é estúpida não é obviamente não é mas ela não quer mandar no grupo para todo mundo ver e então ela tem essa liberdade maior de conversar com o mentor dela ou com a mentora dela e falar olha não sei fazer isso aqui como que faz e a pessoa explica mesmo no chat privado mas ao mesmo tempo que a gente tem esse programa a gente acha que é muito importante a gente incentiva bastante essas discussões em grupo porque por exemplo não é todo o tempo que você pode dar uma resposta mais complexa assim trabalho, vida faculdade etc então às vezes o tempo falta mas a gente tem um grupo de gente que sabe muito e aí a gente incentiva as pessoas a mandarem as perguntas lá não só por isso porque as perguntas e as respostas não ficam só entre duas pessoas mas aí ficam entre o conjunto coletivo do grupo então você está sempre aumentando o conhecimento de todo mundo quando você faz essas discussões em grupo isso tem ajudado principalmente nos pontos de contribuições contínuas de o que fazer depois de se tornar um DM porque a gente pode falar olha tem um upload aqui que eu queria fazer para o backport daquele programa então você não quer fazer isso aí a gente pode pedir para um DM por exemplo fazer uma correção de segurança fazer um pouco também de uma nova versão de um pacote maior e mais utilizado então são várias coisas que a gente vem tentando fazer para combater esses problemas é isso né é isso agora vamos para a parte da você vai falar alguma coisa sobre isso ou não não vamos para a parte de alguns insights algumas ideias que a gente vem tendo e há um nível mais abstrato assim de que a gente acha que pode contribuir bastante para os grupos locais é lembrando que quem estava falando de grupos locais assim a gente fez essa prestação para o projeto como todo deve então a gente não pensou só em Brasil a gente tem vários grupos locais em outros países etc e aí a gente trouxe a nossa experiência a gente trouxe os problemas e as soluções a gente pensou poxa será que isso é um problema só nosso ou não isso é um problema de outros lugares outros países outras cidades enfrentam as mesmas coisas talvez o que a gente fez seja reutilizável e a gente não só ajude a gente mas outros grupos também então a gente viu que esse ferramental que a gente que a gente está usando ajudou muito a fazer um dar esse boost na nossa comunidade a gente entendeu que isso é um fato e a gente pensou poxa talvez algo que a gente pudesse fazer a nível de projeto como um Debian é prover ambientes virtuais esses ambientes virtuais de trabalho que são essas ferramentas que a gente está usando para qualquer grupo local interessado então por exemplo eu moro na cidade X e eu quero criar um grupo local lá você entrou em contato com o Debian de alguma forma fala poxa eu quero criar meu grupo local legal e aí a gente de alguma forma automatizada instancia um ambiente virtual para essa galera e a gente consegue prover isso tudo de uma vez entendeu e aí a gente pensou talvez esse ambiente virtual tenha uma wiki um espaço de wiki talvez não seja talvez não seja nada do que a gente está usado as escolhas nossas foram escolhas nossas não necessariamente a melhor escolha aí talvez demandaria uma pesquisa maior das outras coisas mas seria muito legal a gente ter um espaço de wiki que é espaço de compartilhar conhecimento e também documentar compartilhar e documentar conhecimento a questão do cliente RC e balser beleza não quer ter a ponte para plataformas proprietárias privativas beleza vamos pelo menos ter um cliente RC web com balserzinho que já facilita a vida ali daquele grupo local para todo mundo entrar vamos prover um meio de armazenar agência e arquivos então a gente não falou mas a gente tem uma instância nossa do Nextcloud onde a gente organiza várias coisas documentos que a gente os processos quando a gente está discutindo alguma coisa fotos de eventos e etc tudo a gente tem lá no nosso Nextcloud então prover isso para a comunidade local é muito eu acho que seria vantajoso além de gerar essas estatísticas a gente tem uma ideia aí muito legal que o Arthur inclusive está puxando isso aí que é a gente conseguir gerar mais e mais insights para a gente ter esses insights os números ajudam sempre quando a gente vê números querendo ou não ajudado então a gente quer de alguma forma conseguir gerar estatísticas para grupos locais e municiar o contributors.deb.org com essas informações o Paulo igual o Hugo Chávez falou o Paulo teve uma iniciativa muito legal de já começar então tipo quem palestrou nos últimos eventos relacionados a Debian todos já estão lá no contributors como palestrante ele criou essas coisas então muito legal a gente não quer só isso a gente quer a gente quer também publicar com isso sei lá essa pessoa é ativa nos encontros do nosso grupo eu quero que esteja lá no contributor essa pessoa não sei a gente ainda isso é uma questão muito aberta essas métricas a gente está bem no estágio exploratório mas a gente quer trazer estatísticas de grupos locais para dentro do contributors.deb.org que é onde ficam todas as contribuições relativas ao projeto então esse é um negócio que a gente acredita que se a gente tivesse isso no âmbito do projeto como um todo favoreceria muito o desenvolvimento de grupos locais e consequentemente o projeto Debian como um todo Além disso a gente tem que sempre ter essa ideia de que se nós queremos novos contribuidores e no geral novos contribuidores são novos esses novos contribuidores são da geração Z e a geração Z não está interessada em vídeos de 50 minutos explicando alguma coisa nem ler um arquivo uma página da wiki que tem sei lá quantos caracteres ou palavras essa galera precisa de um vídeo de 1, 2, 3 minutos que explique as coisas mas sejam vídeos curtos então assim se a gente quer novos contribuidores da geração Z a gente precisa se adaptar a essa geração e isso é uma coisa que tem se mostrado esses vídeos curtos bastante eficiente então o Paulo fez vídeos curtos para a equipe de tradução ensinando a como você começa uma tradução como você manda um e-mail para a lista com essa tradução que você fez e etc e a gente percebeu que teve uma resposta boa então essa ideia de criar esses vídeos curtos parece bem interessante e a gente tem essa ideia na Devam Brasil apesar de a gente não ter feito ela acontecer a gente acha que é uma coisa que vai ajudar bastante a tanto diminuir essa barreira de nossos contribuidores como aumentar o número de contribuidores e aumentar o número de contribuições você está mudo Canasheira se você estiver falando foi mal é porque eu tinha voltado e agora sim outra ideia que a gente já teve é de ter esse curso em vídeo de empacotamento pensando nessa questão que o vídeo é sempre mais fácil vídeo curso aí do Heriberto de empacotamento que já ajudou muita gente já nos últimos na última década aí ajudou muita gente a contribuir com começar a contribuir com o Devam a nossa ideia é fazer isso não é tomar o lugar do curso do Heriberto mas a gente quer fazer um que siga essas diretrizes que a gente acabou de passar usando as ferramentas que a gente acha que a gente recomenda para os nossos novos contribuidores seguindo esses processos que a gente acabou de falar então a gente quer fazer um vídeo bem voltado para o nosso grupo local que obviamente pode ser reutilizado para outras pessoas mas a nossa ideia é que é o nosso grupo então a gente pensou em fazer isso em português e disponibilizar tudo ali no Pirtube a gente ainda não tirou isso do papel assim como a ideia anterior são planos que a gente tem para fazer mas a gente ainda não conseguiu de fato fazer acontecer mas em algum momento vai acontecer então essa é outra ideia que a gente teve como insight depois desses últimos tempos e assim como não faltam perguntas em aberto vamos para algumas coisas que a gente ainda não tem certeza de como resolver ou alguns problemas que existem uma das coisas é o quão geral são esses nossos processos essas nossas ideias será que será que isso atinge todas as outras comunidades locais será que isso talvez seja um pouco mais específico do Brasil ou de algumas regiões do Brasil quais são os outros problemas que essas equipes enfrentam será que essas nossas soluções realmente são são gerais o suficiente para serem aplicadas em qualquer lugar honestamente a gente não tem certeza disso mas a gente gostaria de saber dessas outras pessoas quem estiver aí assistindo agora pode pode mandar no chat falar pô eu acho que isso ia ser legal aqui na nossa comunidade mas aquele outro negócio que vocês fazem não tanto não ia dar muito certo se alguém já tiver alguma experiência com isso pode falar também eu vi que o Daniel o Lenharo falou que que eles estão realizando encontros a cada 15 dias lá em Curitiba então se você quiser dar um feedback aí também se vocês estão fazendo alguma dessas coisas se tem alguma outra coisa que a gente não falou que vocês estão fazendo e está dando certo joga aí no chat né eu acho que essa é uma das das questões que a gente queria saber a gente queria ter uma resposta e e a gente vai precisar da ajuda de outras pessoas para poder responder é aí outra coisa que a gente meio que o Paulo já começou aí um pouco aí é promover os grupos locais né como é que a gente dá mais visibilidade né então a nossa ideia é adicionar novos data sources lá no Contributors Debian Log então agora a gente tem esse negócio aí de palestrantes que o Paulo criou mas vamos criar coisa nova a gente entrou em contato lá na Debian Conf com o Thiago que atualmente ele que está mantendo aí o Contributors né Debian Log e aí ele deu uma palestra lá de como adicionava esse data source então a gente meio que a gente já viu como é que faz a gente tecnicamente a gente sabe como é que faz mas a gente está nessa fase exploratória aí de ver métricas e o que a gente pode adicionar lá de dados relevantes que ajudem a gente a dar visibilidade para esse trabalho outra coisa é a questão que a gente considera eu acho que a gente deveria fazer a gente ainda não fez que é a gente ter blog posts recentes no planet.debian.org o planet.debian.org é um feed de blogs então vários desenvolvedores Debian tem o seu blog registrado lá e aí centraliza o blog post de todo mundo no mesmo lugar então é um lugar onde a comunidade Debian está de olho geralmente então se a gente quer dar visibilidade para o projeto Debian lá talvez seja um lugar legal para a gente começar a fazer isso então se a gente está sentindo que não tem visibilidade eu acho que um jeito fácil de começar isso e de levar para frente é a gente começar esses blogs post frequência talvez mensais ou algo do tipo no planet.debian.org mas isso aqui é tudo questão em aberto a gente quer ouvir da galera talvez tenha ideias que a gente não teve o que a gente pode fazer para isso aí além disso o programa de mentoria que a gente está propondo e está tentando fazer é muito legal mas a gente sempre se pergunta também se esse programa não restringe muito as pessoas porque é muito interessante que os contribuidores tenham exposição e consigam interagir com dedos que não são brasileiros como pessoal da Itália pessoal da Alemanha pessoal da Ásia pessoal dos Estados Unidos e etc então sempre fica a dúvida se esse programa de mentoria não restringe muito isso no geral eu tendo a achar que não porque nós contribuímos bastante também em times em equipes então apesar de ser uma mentoria mais um a um a gente acaba expondo essas pessoas a essas equipes novas do do então é interessante e assim será que a gente está passando tarefas muito simples a gente deveria passar tarefas mais complexas para essas pessoas para esses contribuidores eu acho que a gente tende a a não responder tudo principalmente quando as pessoas já estão no nível mais avançado é assim no máximo dar uma dica aonde você tem que olhar para entender como isso funciona mas esse programa de mentoria é uma coisa que a gente está está engatinhando ainda eu acho eu sinto isso pelo menos não é uma não é uma coisa que que a gente já tem muito bem colocada como aquelas outras soluções que a gente mostrou então é uma coisa que a gente ainda está aprendendo enquanto a gente faz e é isso valeu galera essa aí foi a nossa apresentação o que a gente vem ter aprendido nos últimos anos espero que tenha sido útil aí para que tenha sido legal interessante minimamente para alguns de vocês e quem tiver ideias perguntas o que for em relação a isso que a gente vem fazendo pode perguntar agora óbvio no chat mas também pode encontrar a gente aí nos nossos canais aí no Matrix, RC o que for lista de e-mails também devem andar no VR e a gente está aí disposto sempre a ajudar novas pessoas e também a melhorar continuar melhorando esses processos tem um comentário do Oscar aqui Oscar Pereira gostaria de ter um mentor para ver a viabilidade de poder contribuir como é que a pessoa que vai começar pode achar essa mentoria basicamente você fala eu falo Chace fala aí cara cheira tá então para entrar nesse nosso esquema de mentoria primeiramente para a gente te botar dentro desse nosso programa você tem que estar participando das nossas reuniões eu acho que esse é primordial até porque um dos pontos chaves da nossa mentoria é também ter as discussões e grupos que muitas das vezes acontecem nessas reuniões então o primeiro passo é você você participar das nossas reuniões que eu acho que tem no chat aí é no meet.debianbrasil.org.br às 19 horas toda quinta-feira então entra lá e troca ideias o porquê que você a gente vai te perguntar assim o que você quer contribuir etc só para entender o que está te levando a querer isso e aí a gente vai tentar achar um mentor para você trabalhar junto não tem muito mistério você vai ter que fazer parte da nossa comunidade vai ter que entrar lá participar etc e aí a gente vai dar um jeito a gente sempre dá um jeito se você tiver mesmo afim você vai conseguir contribuir lá com a gente então comentário fala aí fala aí você viu a pergunta vi leia aí leia aí além de pacotamento vocês estão com visão de mentoria em outras áreas do projeto eu acho que foi uma coisa que a gente nunca chegou a discutir né cara é é porque é igual eu falei no início o nosso grupo é muito focado em pacotamento então a gente ainda não extrapolou para isso mas por exemplo tradução tem um grupo bem consolidado aí do Paulo com o pessoal lá que que eu inclusive estou lá no grupo eu não falo nada mas eu olho de vez em quando essa eu não sabia é é é porque eu estou lá só para fico só olhando o pessoal é bem ativo perguntou a galera responde então para a tradução acho que não teria o porquê a gente queira inventar nada tem o grupo lá de tradução agora outras coisas a gente ainda não chegou a ter nem ninguém veio atrás disso ainda né por exemplo eu acho que quando acontecer a gente vai parar para pensar mas a gente não parou para não pensar na edição rolou uma certa mentoria esse ano para organizar o Debian Day né a gente fez um grupo no Telegram para quem queria organizar o Debian Day de certa forma foi uma certa mentoria assim a gente teve a questão de solicitar ao Debian uma ajuda financeira para as cidades que queriam comprar tipo no dia do Debian Day fazer uma atividade comprar um bolo comprar salgadinho comprar refrigerante então a gente ajudou com isso a intermediar o pedido de 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 dinheiro para o Debian pagar esses gastos né e a gente de certa forma em relação a eventos eu acho que é isso assim a gente está fazendo uma mentoria para o Debian Day mesmo para organizar essas iniciativas foi muito boas viu Paulo só para deixar meus parabéns publicamente foi muito bom agora o que acontece muito na tradução é assim a galera entra pergunta como é que eu posso ajudar com tradução o Charles pode pode opinar sobre isso também como é que eu ajudo com tradução daí a gente sempre manda dá uma lida aqui na wiki e tal e vê quais são as suas dúvidas como você quer contribuir e depois a pessoa não manda mais nada assim eu não sei o que é que falta para a gente incentivar as pessoas para traduzir ou elas não querem ler material ou não sei o que é que você acha Charles a gente tem visto muito a pessoa entra como é que eu contribuo com tradução dá uma lida aqui na wiki para ter uma base e a pessoa some é realmente é uma coisa que acontece bastante eu acho que tanto tanto você como principalmente o Tico tem sempre incentivado as pessoas ele sempre que alguém entra no grupo ele manda mensagem fala ah bem vindo ao grupo você é presente olha aqui essa mensagem que tem as informações e as pessoas acabam não não contribuindo tanto eu eu não sei talvez então mais uma vez esse negócio de comunidade de cultura etc é muito empírico tem que experimentar coisas talvez esteja faltando porque eu acho que o principal que dá certo para a gente é justamente os encontros semanais talvez o time de tradução está faltando isso criar tipo esse sentimento de pertencimento que eu estou lá e eu faço parte disso aqui entendeu talvez isso ajude não sei mas tem que experimentar eu acho que cada caso é um caso não necessariamente porque deu certo para a gente vai dar certo em outro contexto mas a gente pode no mínimo relatar a nossa experiência como foi talvez ajude não sei o Fred o Fred tem puxado o Fred Maranhão ele tem puxado especialmente ele e o Tiago puxado as oficinas de tradução para descrição de pacotes sempre que eu olho essas oficinas práticas dá bastante gente assim da galera participando ajudando é uma iniciativa eu acho que esse é um ponto que a gente pode tentar vir de fazer alguma coisa mesmo que não seja enquanto semanais mas pelo menos talvez alguma coisa mensal fazer vários desses sprints de tradução e ver se o pessoal se empolga mais é um um projeto que a gente um sonho digamos assim de projeto que a gente tem seria conseguir bolsas de incentivo a contribuição para o Debian bolsas remuneradas para pessoas contribuírem para o Debian e receber para aprender na verdade aprender a contribuir para o Debian e durante um período de tempo receber um pagamento como acontece com o Outreach com o Google Summer of Code mas uma coisa mais local que a gente tratasse em português pagasse aqui no Brasil em real no Brasil e é uma coisa que está é um sonho que a gente tem de que sabe um dia conseguir isso ativar um projeto assim um Outreach mais local é que tem um bom motivo de vários desses projetos de estágio não precisa aqui no Brasil que a gente sabe bem a galera não tem tempo para ficar full time no estágio é o que a gente já discutiu algumas vezes ser part time talvez 20 horas semanais no máximo que de fato é um estágio você pega um estagiário aqui no Brasil ele não vai trabalhar 40 horas diferente de outros países que durante o o estudante no período normal ele estuda full time e aí ele entra de feiras e faz o estágio de verão ou algo do tipo aí ele fica 100% imerso ali mas não é o que acontece aqui no Brasil de forma alguma então adaptar essas coisas com certeza facilitaria a gente trazer essas pessoas aqui e também tem a discussão do time de Outreach que a gente também esse que o Paulo falou seria uma ideia local mesmo um negócio bem que seria bem brasileira mas a ideia também é de ter um programa de estágio do Debian que não fosse nem nada de relação ao Google ou até mesmo Outreach mas tem algo específico do Debian que lá talvez a gente conseguir implementar esse tipo de coisa a gente variar o formato do programa dependendo do país ou da região lá a gente tem mais flexibilidade para essas coisas então talvez a gente conseguir levantar requisitos o que a gente acha que é interessante e conseguir levar para o time de Outreach talvez também facilite talvez a gente fazer isso via DM mesmo mais perguntas eu acho que teve um comentário do terceiro deixa eu ver se eu acho aqui acho que o papel da mentoria é ajudar a pessoa a começar eventualmente ela vai andar com as próprias pernas eu concordo com ele mas foi uma coisa que a gente discutiu lá na na Deb Conf eu acho que assim as pessoas já discutindo isso antes entre elas no privado mas que depois que as pessoas viravam DebMontainers elas ficavam só fazendo aqueles pacotes que elas eram que eram delas e não se expunham muito às outras partes do Deb então uma dessas ideias de mentoria era tentar ajudar com que os DMs ficassem mais expostos ao projeto começassem a contribuir em outras áreas e em outras equipes é porque assim é exatamente isso a gente teve esse problema é porque o papel 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 dentro do projeto não necessariamente ele é um passo para você virar a DB óbvio que na maioria dos casos é mas não necessariamente isso tem muita gente que vira DD e vai continuar o DM vai continuar o DM o resto da vida porque ele se interessa no mundinho dele naquele conjuntinho de pacotes que ele trabalha e ele não se importa muito com essa só que a gente como o nosso comandador a gente não quer que o cara estagne ali a gente quer que essa pessoa se envolva e a gente quer que todo mundo vire DD lá na frente a gente quer que essa pessoa esteja 100% envolvida com o projeto e aí a gente aconteceu que várias pessoas viraram um grande DM só que depois viraram um DM a gente viu que essa pessoa estagnava porque assim ela meio que atingiu um objetivo né meu objetivo era virar negativo e aí ela meio que se acomodava ali e não fazia mais muita coisa não trazia mais muita dúvida técnica nas reuniões porque o que ela fazia ali ela já sabia fazer por isso que ela virou DM então ela não precisava de ajuda pra fazer exatamente aquilo ali mas ela também não se esforçava muito pra ir atrás de outras coisas então a gente esse é o passo que o Charles falou que é um passo que não necessariamente é verdade mas a gente quer que existe de DM pra DD a gente quer que os nossos DMs virem DDs que não é verdade pro projeto como um todo isso aí não é verdade se a pessoa quiser ficar só um DM mas essas pessoas nós a gente quer isso e aí a gente vê essa necessidade de trazer coisas complexas e outras coisas então lembrando que tem também a opção de DD não upload né que é relação a não empacotamento por exemplo a maioria dos no Brasil acho que todos os DDs não upload acabam participando de tradução acabou sendo contribuindo com tradução é mas mas não só né equipe organização de eventos por exemplo participar de outras equipes do DEB como time de publicidade time que mexe no site etc também é um caminho exatamente bom então vocês podem comentar qual é a vantagem de virar um DD por que que eu por que que eu viraria um DD além de ter o e-mail arroba debia.org eu achei que era só isso assim é igual a gente sempre fala velho do DD a pessoa que é DDDM ou um contribuidor esporádico todos são contribuidores no final das contas o DD ele só tem mais responsabilidade então às vezes nem é boa na verdade essas pessoas essas pessoas que a gente tá querendo que saia de DD pra DD é porque a gente já convive com elas há tempo suficiente e a gente vê que elas são capazes de assumir esse papel é óbvio que a gente não quer eu não vou ficar incentivando qualquer pessoa que eu encontro virar DD porque não é eu não acho que todo mundo se deva ser DD mas as pessoas que eu dedico que a gente aqui porque você tem que entender assim, a gente tá mentorando a pessoa é você tá dedicando o seu tempo você poderia estar fazendo qualquer outra coisa a sua vez você tá dedicando você tá indo lá ajudar a pessoa e se ela já chegou nesse ponto é porque é uma pessoa que tá se dedicando porque tem várias pessoas que a gente já começou o processo de mentoria e parou na metade entendeu que aí a gente vê que falta um pouco assim do querer da pessoa e aí se a gente sentiu é meio que você pelo menos pra mim quando eu tô ajudando alguém assim eu quero que ela chegue lá na reta final porque eu vejo que ela tem possibilidade de contribuir muito com a comunidade porque você como DD eu acho que você tem um impacto maior no projeto você tem mais poder você consegue influenciar mais coisas no projeto e óbvio com tudo isso vem muitas responsabilidades então não é qualquer pessoa que eu quero que vire DD eu não vou fazer advocate de qualquer pessoa mas especialmente as pessoas que eu tô dedicando tempo a longo prazo e eu vejo que essa pessoa tem perfil e ela vai contribuir com o projeto eu quero que ela vire DD então eu não tenho uma resposta boa por que você quer virar DD assim tipo você quer fazer o projeto melhor você quer melhorar o projeto e assim uma pessoa que nunca contribuiu você falar isso ela não vai entender o que é isso você vai entender durante o processo o que é o projeto o que eu tenho qual é o que eu tenho que fazer qual é o meu impacto aqui nisso tudo entendeu não é uma coisa que de cara você começa pensando entrar contribuindo no projeto pensando eu vou virar DD isso é loucura ninguém tem que começar pensando nisso não isso é o final é lá pro final já do processo é e assim além disso que o que o Canashiro falou né quando você você faz essas contribuições pro projeto você aprende pra caramba assim você aprende todo tipo de coisa você aprende como usar o git como como mandar e-mail como mandar patch você aprende como fazer um rebase como fazer um merge como resolver conflitos você aprende sobre sistemas operacionais você aprende como as coisas funcionam por trás dos planos você aprende sobre bibliotecas sobre cara você vai aprender muita coisa você vai aprender como se comunicar com as pessoas em inglês por exemplo que é uma barreira também você vai você vai entender como diferentes culturas trabalham porque você está trabalhando com gente do mundo inteiro você vai conhecer diferentes lugares porque você vai nas conferências etc então cara não sei é muita coisa mas o meu ponto é assim você vai conseguir isso tudo mesmo que você não vire DD se você tiver conteúdo por isso que eu te eu disse que o ponto de virar DD eu não tenho um bom ponto para levantar é responsabilidade você está representando porque você é DD você já está representando o projeto qualquer merda que você fala na internet você está usando seu e-mail do Debian você é membro oficial do projeto já tem um peso maior mas isso que o Charles falou tudo é muito verdade mas se você não for um DD por exemplo se você for um DM eternamente você consegue isso se você nem for DM você consegue isso também é você contribuir para o projeto isso é você contribuir para o projeto DD aí já é outro nível de envolvimento que eu acho não necessariamente por isso que eu falo que não tem que ser objetivo de ninguém seu objetivo é contribuir com o projeto DEB como é o maior projeto do mundo e você se desenvolver pessoalmente também que vai acontecer depois do processo eu acho que tem muita ideia de pertencimento tem duas coisas uma ideia de pertencimento então você oficialmente passa a ser parte do projeto você você é reconhecido como um integrante do projeto e aí tem essas questões de burocráticas de passar poder votar de ter e-mail de ter acesso a servidores e tudo mais então você pertence ao DEB um modelo de pertencimento e tem o próprio orgulho pessoal até o pessoal do chat estava comentando de status não deixa de ser um status você fala assim seu desenvolvedor DEB oficial você pode usar isso para o bem ou para o mal você pode ter orgulho disso desse status e usar isso para o bem ou pode ser um babaca e fazer bobagem por causa disso mas eu acho que dessas duas questões a ideia do pertencimento oficial ao projeto e o seu orgulho pessoal também tem se você virou um DD você provou que você conseguiu passar por uma série de testes por uma série de alguém advogou por você você aprendeu a fazer as coisas e passou por uma série de testes então tem tem muito do ganho do ganho pessoal do orgulho pessoal do orgulho mesmo é aí vai de cada um aí assim é porque o rolê do pertencimento eu nem eu não acho eu nem gosto de falar porque porque aí acaba que parece que no DD não pertence é mas assim quando você não quando você é um contribuidor ou mesmo DM você participa mas sabe não sei se foi só comigo né não sim mas assim você ainda está nesse nível porque você ainda não chegou no nível de amadurecimento do nível de contribuição por isso que eu digo que é um processo se você já está no nível de contribuição que você está puxando coisas sozinho você é DD se você não é ainda é um mero problema de você aplicar que acontece com muita gente que a gente fica pressionando aplica, aplica porque o cara já é para ser DD então assim é uma coisa que é para ser natural entendeu e aí às vezes eu acho que as pessoas se enganam que é um negócio meu objetivo é virar DD e a galera é igual falaram aí no chat a galera vira DD e daqui a pouco desiste porque você atingiu o seu objetivo e depois aquilo não tem mais nada aí você para aí você fica inativo e não é isso que a gente quer a gente quer o contribuidor a longo prazo e para isso ele tem que se importar com o projeto e não com o status pessoal dele então por isso que o que eu vendo é um pouco diferente disso eu não gosto de falar desse lado por isso que DD é um processo você virar DD é um processo e aí para você eu pelo menos eu quero que seja para o projeto eu não quero que um cara muito bom tecnicar se o cara só é bom tecnicamente e não sabe tratar de pessoas eu não quero que esse cara vire DD por exemplo pode resolver um monte de bug ele pode ser muito bom mas eu não quero que ele seja porque ele não sabe lidar com pessoas eu não quero esse cara representando o projeto então tipo são várias vertentes e linhas diferentes de pensamento e tem uma galera que pensa diferente disso e é normal mas eu gosto de pensar dessa outra forma até o Leandro comentou do Valécio que contribui para o DEB há anos é muito envolvido com o projeto e nunca quis ser DD sempre contribuiu de forma voluntária sem necessariamente e se você perguntar todo mundo conhece o Valécio todo mundo considera o Valécio mais do que a maioria dos DDs que tem é com certeza o importante é contribuir para o projeto a gente vem aqui é isso que a gente faz a gente quer trazer contribuidor quando a gente fala que quer fazer o cara virar desenvolvedor DEB é porque a gente quer que ele chegue nesse nível de envolvimento com o projeto porque isso é só um título mas o que a gente quer na verdade é um cara que é envolvido com o projeto que vai passar anos deixando o tempo e tentando melhorar o que a gente já vem fazendo é isso que a gente quer na formação é esse negócio que você puxou que você falou agora há pouco de ser uma pessoa que sabe lidar com com pessoas é importante né porque não adianta o cara ser bom muito bom tecnicamente empacotar e e a gente não conseguir lidar com a pessoa a pessoa criar problemas dentro você você a gente acaba desistindo de ajudar essa pessoa porque a pessoa não quer não quer receber orientação não quer receber ajuda e cria mais problemas do que ajuda então se se você cria muito problema você acaba não não tendo pessoas para advogar a seu favor e e as pessoas desistem até de te ajudar mesmo de ter mentorado ah preciso de alguém que seja meio sponsor do pacote você vai olhar pô esse cara é um xarope eu não vou não vou fazer sponsor desse cara porque ele não aceita as correções que eu mando que eu que eu tento ajudar e tudo mais é e a gente tem que lembrar que é um projeto de voluntários né igual a gente falou por exemplo se vai chegar alguém no nosso programa de mentoria e a gente tem um mentor livre e a gente fala tem como ser mentor a tal pessoa se individualmente por qualquer motivo essas pessoas não se dão bem não tem como aquilo seguir se o mentor não ele fala assim por algum motivo pessoal eu não quero é pessoal mas vai fazer o que a pessoa não quer você não vai trabalhar com o que você não quer quando acontece com um acontece com dois acontece com três você vê que é recorrente aí não tem jeito aí não vai mesmo então tipo é uma evolução aí na vida eu mesmo vejo claramente assim igual o Charles lá na questão de inglês que querendo não brasil tem dificuldade quando eu comecei meu inglês não que meu inglês seja muito bom meu inglês é ok mas meu inglês era uma mera eu não conseguia nem me complicar a primeira webconf que eu fui eu tinha dificuldade de entender o que as pessoas falavam foi a primeira vez que eu saí do país sozinho eu não entendia nada eu não conseguia entender o que as pessoas estavam falando então tipo é surreal tanto que você se desenvolve pessoalmente profissionalmente tecnicamente em todos os sentidos então pra você vai ser bom mas você tem que entender que isso é um processo isso vai acontecer naturalmente não adianta querer botar o carro na frente dos dois mais comentários perguntas ou vamos encerrar no chat não tem nenhuma pergunta acho que foi isso acho que a gente falou muito né a galera já cansou de ouvir a gente todo mundo já foi embora tem o pessoal tá firme lá tem não se manteve o número de da audiência a galera cansou agora uma coisa uma coisa que é só pra finalizar uma coisa que até difícil a gente comentar porque a gente não é como que fala não é nosso caso né a gente não tem lugar de fala esse é o lugar de fala que é a pouca participação de mulheres né aqui no Brasil pelo menos infelizmente então tudo que a gente tudo que eu comentar aqui é na teoria porque né obviamente eu não tenho lugar de falar pra falar como uma mulher mas sempre foi uma coisa que a comunidade buscou foi a participação de mais mulheres como contribuidoras né e seja tradução empacotamento organização de eventos tudo mais a gente tem várias mulheres aqui que contribuem a gente tem duas dedes brasileiras uma delas a Tássia mas a gente gostaria de de aumentar é fica acaba sendo meio que a questão dúvida galinha né a gente quer aumentar o número de mulheres mas para aumentar o número de mulheres a gente precisa de mulheres participando para incentivar essas outras né porque por mais que a gente fale por mais que a gente falha a gente não é não está nessa situação né elas que podem falar por elas mesmas digamos assim é eu acho que a questão de representatividade no projeto sempre foi um problema agora já que você trouxe esse ponto né vamos fazer a a propaganda aqui que acabou de sair um beats no beats.dev.org sobre o Ada Lovelace Day né que foi uma muitos dizem que é a primeira programadora do mundo e etc e eu não vou dar muito spoiler porque eu vou deixar vocês lerem mas tem as entrevistas com várias mulheres que são contribuidoras do projeto e assim é muito legal ler aquilo é exatamente e acho que vale a pena todo mundo que conhecer alguém compartilha esse link e tal para dar visibilidade e assim motivar pessoas a contribuir para o projeto principalmente mulheres ou é o texto o link está em inglês mas a gente traduziu o texto ah deixa eu mandar aqui não tem um botão lá de português deixa eu trocar aqui super honesto o Paulo na verdade traduziu isso aí na correria é foi bem legal a entrevista foi bom traduzir porque eu pude ler também foi muito bacana você vê que tem tem vários níveis ali né de contribuidores tem pessoas que já contribuem há muito tempo tem pessoas que estão começando agora foi bacana de ler o texto então assim a gente a gente de novo né teoricamente a gente fala sobre esse assunto a gente sempre está buscando ter mais mulheres participando para promover a diversidade dentro do projeto aqui no Brasil para quem está falando do Brasil né aqui no Brasil então se vocês conhecerem mulheres que gostariam de contribuir para um projeto de software livre incentive incentivar elas a chegar junto da comunidade de AB Brasil e participar seria legal ter mais contribuidoras e quem sabe mais DMs e DDs mulheres oficialmente né a gente pode até a gente não né a gente pode incentivar que exista discussão sobre esse assunto no futuro sobre como que a gente poderia ajudar a aumentar a participação das mulheres como contribuidoras mas de novo é importante que elas participem para para saber é a gente o que a gente pode fazer é tentar ter um ambiente o mais agradável possível caso alguém tenha interesse de participar mas infelizmente de fato não tem muita procura eu acho que de cara o projeto Debian é uma área de domínio que não interessa muita gente para ser bem sincero por isso que é difícil até atrair gente nova muita gente que vem é porque já é usuário há muito tempo não sei o que a gente atrai gente nova assim a pessoa prefere contribuir um projeto ali no GitHub do que vir atrás distribuição Linux e aí fala pô é um sistema operacional caramba o negócio é muito complexo não vou querer mexer com isso aqui não tipo eu acho que o próprio área de domínio do nosso projeto já é intimidador não só para mulheres para qualquer um e aí tipo aí eu acho que dificulta mais ainda tipo mas é esse problema eu não vou nem dar pitaco que eu não sei nem chutar é eu já conversei um pouco com minha esposa sobre isso e na opinião dela ela não é da área de TI nem muito menos contribui com Débia mas ela acha que especialmente o pessoal as mulheres na fase da universidade da faculdade que está estudando é é um é um público alvo importante assim porque elas ainda ainda não estão casadas não tem filhos tal então consegue dedicar um tempo melhor maior para participar de software livre contribuir e tudo mais é só que a gente sofre do problema que nos cursos não tem mulher assim são são várias são várias questões estruturais que obviamente não depende só da gente é muito difícil é muito difícil mas assim é é não sei é isso o eu estava esperando aqui o o Paulo fazer a pergunta que ele mandou separado mas ele queria saber saber sobre o design do Débia é assim eu acho que teve uma palestra do do Jefferson né do Jeff na última mini debconf talvez eu sei eu tenho eu lembro que teve numa online eu lembro que eu vi uma palestra dele ele contribui com essa parte do design com algum evento online no Débia sei lá com alguma coisa assim que o Paulo fez online é deixa eu ver o nome do grupo aqui no no Telegram mas tem 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 um grupo tem uma lista de e-mail tem uma equipe de design no Débia então a gente vai tentar achar o link para te passar aqui tem um grupo de tem um grupo de design do Débia em geral e tem um grupo um grupo brasileiro assim de pessoas que gostam dessa 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 parte você pode procurar no Telegram esse grupo aqui ó Débia design no Telegram entrar lá é no geral funciona assim as pessoas precisa de um precisa de uma arte para um para um evento por exemplo para a Debi Conf a Debi Conf abre tipo chamadas para quem quer enviar arte daí você vai lá e manda e manda sua arte às vezes tem concurso também agora está tendo inclusive do tema da próxima versão do Débia vai ter um concurso para você mandar sua arte e participar então tem essas ideias de que ah precisamos de um de um logo para comemorar o aniversário do Débia desse ano aí você manda precisamos de um logo para a Debi para a Mini Debi Conf aí você manda a arte e tem esses grupos que sempre estão discutindo por exemplo os banners aqui quem fez foi o Jefferson ele ele bolou os banners e a gente está divulgando então sempre tem formas de de contribuir com o design aliás eu diria até que na parte técnica de empacotamento é onde o Débia menos precisa de ajuda porque tem uma galera muito boa nisso óbvio precisa de ajuda mas parte do design parte de publicidade todas as outras sofrem muito mais é tem muito isso de criação de material específico para um evento específico para a versão do Débia a próxima versão do Débia que sai a cada dois anos tem é eu pensei mais agora na relação dos eventos e do concurso do Débia mesmo é porque sempre o pessoal está precisando por exemplo o Jefferson ajudou com as logos da Debi Conf da India eu acho ele ajudou a fazer o material se eu não me engano acho que foi tá com fome tá bom e aí da parte de design é isso procura procura a gente lá no Telegram que contribui que a gente ajuda vamos ficar mais meia horinha aí que é isso cara me quebra assim tranquilo mais alguma coisa para poder me encerrar acho que é isso né valeu aí galera pela atenção nessa noite e amanhã tem mais beleza obrigado valeu gente tchau